Para a Maldita! Para a Maldita! Para a Maldita! A marinha que tem que passar Geralmente, não é o risco E o risco tem cheiro de um teclado de um mar Os risco tem que dar um campeonzinho E o vado e o cheiro sempre de um litarão Cheira a sanguinha, sabe estar frio Cheira o risco tem cheiro de um teclado de um verão E o vado e o cheiro sempre de um teclado 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 de um tecl Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe!